Eis que surge um reboot de Atividade Paranormal Atividade Paranormal 7 estreou no final de outubro diretamente no streaming da Paramount Plus E a primeira coisa que você deve estar se perguntando é Atividade Paranormal, não já deu? Já deu sim, mas como eu assisti os outros 6? Eu não podia deixar de assistir o 7 Até porque ele veio com a promessa de reformular a franquia E eu agora, depois de já ter visto até concordo que tem alguns elementos diferentes ali Mas a alma do negócio continua mesmo Ainda é um falso documentário Ainda tem umas câmeras trêmulas pelo menos de vez em quando E ainda tem os jumpscares E antes mesmo de falar da sinopse Vocês precisam saber que esse sétimo filme não tem relação nenhuma com os filmes anteriores da franquia Não tem Kate, não tem Hunter, tem nada disso É um reboot mesmo Eles realmente quiseram reformular a franquia em si E quando eu digo franquia, é franquia mesmo Porque muito provavelmente vai ter mais filme depois desse Porque o final dá margem pra isso E por falar em mais filmes, já pausa o vídeo Me conta aqui embaixo nos comentários Qual é o seu filme favorito da franquia de Atividade Paranormal O meu eu acho que é um É porque já saiu há tanto tempo esses filmes, gente Que eu nem me lembro tanto assim Mas eu acho que é um Agora sim, sinopse Na história temos a Margot Uma jovem que é adotada E ela resolve ir atrás da sua família biológica Ela não apenas quer descobrir sobre o seu próprio passado E o passado da sua mãe Como ela também quer fazer um documentário sobre isso Então quando ela vai até a comunidade Ames Que a mãe dela morava Pra conhecer mais sobre as suas origens Ela leva junto com ela o seu namorado Chris Que é o cameraman E o Dale, que é o cara do áudio Lá ela tenta descobrir mais sobre a mãe dela Que é a Sarah Mas as pessoas não parecem estar muito abertas A falar sobre a Sarah não O que já é estranho Mas coisas mais estranhas começam a acontecer E tudo começa a indicar Que aquela galera ali esconde algum segredo Todo mundo que eu vi falando desse filme Falou muito mal dele Inclusive a avaliação dele no Rotten Tomatoes Tá? Uma bosta Não vou falar pra vocês Eu consegui tirar alguma coisa boa daí Tem um monte de ponto negativo no filme Um monte de coisa que se a gente for parar pra pensar São ridículas Eu consegui tirar um proveitozinho dele Consegui me divertir em alguns momentos Vamos começar então com as principais diferenças dele Pros outros filmes da franquia Primeiro, a mais importante O estilo de filmagem As câmeras de atividade paranormal 7 Têm uma qualidade incrível Incrível até demais Inclusive as câmeras de segurança Eles usam equipamento super profissional Até drones eles têm Isso na teoria é bom Mas acaba tirando aquela sensação de vídeo caseiro, sabe? Sensação essa que a gente tanto amava nos primeiros filmes da franquia de atividade paranormal A graça de atividade paranormal quando ele surgiu Assim como foi com a bruxa de Blair Era a simplicidade O fato de realmente parecer que aquilo ali foi gravado por acaso Em atividade paranormal 7 A gente realmente não tem essa sensação Até porque a galera começou a gravar Não foi porque tinha alguma coisa estranha acontecendo Eles começaram a gravar pra fazer um documentário Um documentário sobre as raízes ali da Margot Sobre a mãe dela Então quando eles começam a gravar coisas que não tem nada a ver com a Margot Ou com a mãe dela A história já começa a ficar meio forçada Outra coisa negativa em relação às câmeras também É que em alguns momentos o filme parece que se esquece que ele é um falso documentário Ele acaba mostrando ângulos que em tese não teria ninguém ali com uma câmera gravando Esse estilo de filmagem é na minha opinião A maior diferença desse filme para os primeiros da franquia E é uma diferença que cai para o lado negativo E aproveitando esse gancho de que eles começam a filmar Sem nenhuma expectativa de que algo sobrenatural aconteça O começo da história na verdade não tem nada a ver com o sobrenatural Nada mesmo Essa é outra diferença desse filme para os primeiros da franquia Nos primeiros filmes as câmeras têm uma ligação Podemos dizer assim direta com os acontecimentos sobrenaturais A galera lá faz as filmagens justamente para poder ver o que está acontecendo de sobrenatural ali De onde é que está vindo aquelas coisas estranhas Já nesse sétimo filme eles começam a filmar por causa do documentário da Margot E eles filmam as coisas estranhas que começam a acontecer Por pura curiosidade mesmo Só para meter o nariz onde não foi chamado Eles acham a galera ali estranha E eles vão filmando o que eles veem de estranho Só isso Então a galera que está gravando Não está exatamente envolvida com o sobrenatural Não tem aquele interesse de Vamos descobrir o que é isso Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Não, eles são curiosos Eles querem meter o nariz deles nos assuntos dos outros Inclusive tem até um momento que um personagem vira para eles e fala Porra, vocês não vieram aqui para gravar um documentário Falando da mãe da Margot O que vocês estão fazendo Querendo gravar as coisas que a gente faz aqui Os nossos negócios Quase que eu bati palmas para esse cara quando eu ouvi ele falar isso Então a motivação para as gravações acontecerem é outra grande diferença desse filme para os primeiros E também uma diferença que vai para o lado negativo A história e a narrativa são as mais clichês que você possa imaginar Não tem criatividade para preencher a história Não tem nada de inovador na resolução da história Ela é contada de uma forma bem, vamos dizer assim, conveniente O final é ridículo e parece que foi feito do jeito que foi feito Só para ter continuidade, para fazer mais filme, fazer mais dinheiro Os personagens ali na comunidade Ames não são nada interessantes Tem um CGI tosquinho ali em algumas cenas E também tem algumas cenas com câmera lenta que não fazem sentido nenhum Eita, Kate, tu só falou merda Tu falou que curtiu o filme porque só está falando mal Eu curti porque pelo menos comigo ele conseguiu fazer aquela coisa mais básica Que um filme de terror precisa fazer, senão ele não é um filme de terror Conseguiu me deixar tenso Em várias cenas ele conseguiu me deixar tenso Apesar de ter uma história super precária Ele consegue construir bem a tensão em vários momentos E esses momentos, inclusive, são os que ele mais consegue chegar perto dos primeiros filmes da franquia Não chega nem aos pés Ele como um todo Mas nesses momentos ele pelo menos consegue criar a tensão legal E é exatamente por causa desses momentos Que o filme conseguiu me envolver mais ali nessa parte do terror Que eu acho que vale a pena conferir Essas cenas contam sim com muitos clichês e jumpscares Mas como eu falei pra vocês O basicão ele consegue fazer Não assista esperando uma história boa e uma narrativa boa Porque você não vai ter Esse filme é pra você assistir quando você não tiver nada melhor pra assistir E você estiver querendo assistir um filme que tenha uma tensãozinha Sabe aquela tensão do tipo Não se enfia nesse buraco, sua mula É esse tipo Se você já assistiu, me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários E não esquece de deixar aqui embaixo também qual é o seu filme favorito da franquia de atividade paranormal Se inscreve aqui no canal também Porque se você gosta de terror, ó, ó, aqui Aqui é o lugar pra você, tá bom? Beijinhos e até a próxima Tchau